Vamos ver se a nossa nova lojinha de minérios deu lucro. Na real, do jeito que o pessoal da cidade é mão de vaca, eu acho que não vai ter lucrado nada, mas vamos ver. Mano, se tiver lucrado alguma coisa, na moral, deixa eu gostei. Até eu vou parar e deixar gostei no vídeo, porque eu não confio. Vamos ver pelos carvãozinhos e não os ferros e não ou não, esmeralda. Comprar o esmeralda, então já merece o like, já merece o like. Diamante, dezão, compraram. Quartzo, compraram. Eu consegui cento e trinta conto, mas não tem espaço para colocar o dinheiro na carteira. Mano, vai vir para cá, então vai ficar solto aqui. Não, eu vou ter que até ver para reabastecer o estoque da loja, mano. Que legal, que legal. Ainda bem que eu vou fazer uma coisa que vai ajudar a gente nisso hoje. Não sei se eu já comentei, mas eu quero fazer uma picareta. Não, não essa daqui é uma picareta diferente de todos que vocês já viram antes. Sabe uma picareta que é boa, rápida, forte e que ela evolui com o tempo. Até o menino já tinha sabe que isso é bala, mano, é bom. Então já deixa gostei e se inscreve. Agora, agora que o The Left está fazendo na minha loja? Oi, oi, eu na minha casa e não tá uma loja aqui. E aí? E aí, bom, gostei da minha loja? Eu fui na sua casa, você não estava lá e eu vim aqui, velho. Oh, mó da hora essa loja, né, mano? Sei que você viu umas lojas de bloco de ouro, mas de diamante você nunca tinha visto, né? Não, ficou bonitinho, inclusive eu comprei na sua loja aqui. A gente não sei se você viu aqui os quartos. Ah, foi tu que comprou? Ah, eu dei uns 30 contas em quartos. Mano, eu fiquei muito feliz, galera comprou quartzo, comprou diamante, esmeralho. Mano, eu fiquei muito feliz mesmo. Tá sendo útil a lojinha aqui na cidade, mó bom. Eu tenho que até ir buscar estoque para tudo agora, né? Mas e aí, mano, o que eu te devo essa visita nobre aí? Cara, você me consegue arrumar uns 3 mil de quartos? Olha, 3 mil minérios, blocos? Não, pera aí, pera aí, deixa eu até abrir uma calculadora aqui. Por favor, eu preciso de uns 3 mil blocos, velho. Pera aí, você falou, então, 3 mil blocos a cada bloco usa 4 quartos, né? Isso. Vai dar 12 mil minérios de quartzo. Nossa, ele disse, eu só comprei os paúdos. Dividido por PEC vai dar 187 PECs, Delete. Ah, mas não parece muito, não. 180 e poucos PEC, daí um que é uns 4 baús. Então, na real, é ok, só que tem um problema, Delete. Cada PEC é cinco, né, mano? 184 vezes cinco, mano, acho que é um dinheiro que você não tem, cara. Verdade, mano, não vou ter esse dinheiro, cara. Faz um desconto aí, eu já estou comprando em grande escala. E geralmente os caras dá desconto, velho. Vamos fazer a conta aqui rapidinho, então, Delete. Olha, 187 vezes 5. Ia dar mil lão. Não tem, não tem esse dinheiro. Então, mil lão é muito. O que você acha de 250? 250? De mil lão para 250. Mano, você está me obrigando a subir o imposto da cidade. A galera já está reclamando, velho. Mano, Delete, então que tal o seguinte? Dozentão e essa minha loja sair de graça sem imposto nela. Sem imposto nela. Sem imposto? Sem imposto nela. Dozentão e ela não tem imposto e ninguém nunca vai saber disso. Tá, então eu fecho os dozentão. Mas não fala para ninguém, por favor, mas não sei. Vai dar brilho na cidade. Ninguém nunca vai saber, viu? Eu vou buscar os quartos lá. Você quer pagar adiantado ou quer pagar depois? Eu vou pagar adiantado já, porque eu também tenho outros blocos que eu tenho que ir atrás. Aí eu já vou indo, entendeu? Tá, eu vou buscar 188 PEC para você, tá bom? Toma aí, dozentão LG. É nóis, viu? Tamo junto, tá? É nóis, mano. Valeu, busca tudo certinho, hein? Ah, pode ficar tranquilo. É, para quem não sabe, todos os terrenos de loja tem que pagar imposto. Tá vendo aquele campo de xadrez ali? Então, é uma marcação de imposto e é bem caro. Então, na real, eu me livrei de uma boa, então valeu muito a pena esse negócio. Bom, a nossa plantação de quartos já tem um pouco. Vamos ver quanto que é isso aqui. Bom, vamos guardando tudo nesse sistema de baús. Eu acho que é um local bom para guardar, porque a gente pode contar quantos blocos tem. Por enquanto, temos isso. Aliás, para quem não conhece, esse aqui é o Mequetrefe. É o nosso gatinho de todas as séries. O Pedrux trouxe ele de presente e eu estou muito feliz com isso. Então, Mequetrefe, seja bem-vindo a mais uma série do Manoela Jota. Seja bem-vindo de volta à família. Vamos aproveitar, vamos pegar os quartos da loja lá e vamos trazer aqui também. Também lembrando que as sopas do canal, inclusive uma roupa do Mequetrefe, está no primeiro link da descrição com desconto, hein galera? Então, não percam tempo. Bom, Mequetrefe, já que está tendo uma chuvinha aqui fora e a gente tem muita coisa para fazer, vamos começar facilitando a nossa vida. O primeiro passo é essa bujiganga aqui. Tira essa tralha aqui. Vamos lançar um elevador aqui em cima, disfarçar ele assim, fazer uma feira ao lempe. Para quem não sabe, essa feira ao lempe é basicamente uma lâmpada divina. A maneira que ela funciona é o seguinte. Eu coloco essa lâmpada aqui e ela vai ver todo o local que é escuro da minha base e vai começar a espalhar luzes invisíveis, assim não nascer no mobs e ficando melhor também. Quer ver? Esse é o mapa da minha casa de noite. Olha como em breve vai estar tudo iluminado. O próximo passo é pegar essas três cabeças de Wither. Mano, craftei mais capacete e bota do que eu devia sem querer, mas tudo bem. Mesura completa, espada boa. Não é melhor para esse tipo de combate, mas vai servir. Já aqui no Nether, um, dois, três, quatro. E agora aqui na mina abandonada a gente faz o seguinte. Acabar uma linha reta. Agora é só espanar o Wither aqui, ó. Esse truque aqui é bom, a gente aprende. Espera ele explodir. Ó, agora toda vez que você bate nele, ele vai quebrar um bloco. Você bate de novo, ele quebra outro bloco e assim ele nunca tinha certo. Você está basicamente imortal. Eu posso derrotar o Wither sem a armadura seguindo esse método. Facinho, né? Será que essa espada vai dropar alguma cabeça quando derrotar ele? 3, 2, 1, agora. E dropou. Quem diria, né? Cabeça de Wither Skeraton. Um item doido aqui, uma alma de Wither e a estrada do Nether, que é a mais importante. O próximo passo é aqui no Nether. Pega uma picareta e vamos... Opa, assim não, né? Calma aí. E vamos sair quebrando tudo em busca de netherita. Tá, eu não achei a netherita. O rolê é que eu quero fazer esse upgrade aqui. Ele usa uma nether star, dois olhos do Ender, três desses itens aqui baratos e três barras de netherita. Para nossa sorte, uma putinha e ele vendeu para a gente. Fala, menino Puma, amigo do peito. Como você tá, bom? Bom, e você, LG? Como é que você tá, mano? Ai, sabe, eu tô muito triste. Tô muito mal, Apu. Por quê? Fui minerar a netherita e não achei. Eu fiquei pensando, nossa, meu dia tá muito triste. Eu não tenho três barras de netherita por 10 contos. Será que meu grande amigo Apu tem? Tá triste porque não tem três barras de netherita por 10 contos? Isso mesmo. Será que você teria isso? Três barras de netherita por 10 contos? Olha, calma aí, deixa eu ver aqui. Eu tenho netherita, mas não por 10 contos. Inclusive, você não acha que essa espada tá muito grande? Deixa eu ver. Ah, acho que não, na real. Você não acha que essa espada... Ih, aquilo não fica grande? É que na mão ela fica, olha. Mas acho que a minha é maior, Zé, olha ali. Deixa eu ver. Quase o meu tamanho. Manda, mas é uma compensação de quem consegue a maior espada do servidor. Não, relaxa, que essa aí eu vou ganhar. Fica tranquilo. Ó, Zé, você vai me vender as três barrinhas? É, eu venho do LG, mas o que acontece? Você sabe que a netherita tá inflacionada aqui no servidor, né? Hum, 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 hum. Aí, o que acontece? A que eu tenho aqui é as últimas, sabe? Sei, e aí? E aí que eu tô negociando por cinquentão. Cara, três barras, doze e cinquenta. Três barras, dezessete e cinquenta. Três barras, quatorze e vinte e cinco. Três barras, quinze e cinquenta. Três barras, quatorze e noventa e nove. Fechou, quatorze e noventa e nove. Quero você conseguir noventa e nove sem os rabos. Mano, ah, você tem que entender que nós é, nós é amigão. Então, eu confio em você e você vai dar o troco, vai dar o troco aí. Calma aí. Você não tem como dar o troco, Zé. LG, como, o que acontece? Já que eu não tenho como te dar o troco em dinheiro, eu vou te dar em netherita mesmo. Toma aí. Cara, eu juro pra você, eu jurava que você me dropar uma bala de algum modo e falar como dar o troco em barra, bom, obrigado, tá? Valeu, mano. Prontinho, temos o upgrade que deixa nosso sistema sem fio infinito. Agora falta o sistema sem fio. Tá, prontinho, temos aqui a tocha que deixa sem fio. Agora falta um controlinho, tipo esse aqui, só que melhorado. Faz esse daqui, esquenta mais um desse. Agora só vai faltar uma pancada de trabalho. Será que eu tenho uma sobrando aqui? Eu vou ter que fazer. Bom, eu faço, né? Vamos juntar tudo aqui. Prontinho. Juntando tudo, temos o wireless crafting grid. Demorou, mas foi. Coloca energia no coitado e prontinho. Agora ele funciona assim. Temos nosso sistema. O problema dele é que após alguns poucos blocos, como por exemplo, ó, aqui ele já não pega, aqui ele pega. A gente vem aqui, coloca o limitador infinito. Pronto, agora funciona de qualquer lugar. O que é bom, porque a gente pode pegar tudo que a gente tem e trazer pra cá. Na real, tem uma maneira mais fácil até. Mudei os elevadores de lugar. Coloquei um aqui e um ali em cima. Agora eu pego o baú aqui, venho pra cá e coloco ele aqui. Eu vou fazer isso até levar todos os baús pra lá. Esses são todos os baús que eu tinha. E todos eles estão lotados. O rolê agora é o seguinte. Quebra o baú, pega tudo que tem nele e faz assim. Até que não é tão difícil não. E olha só, o nosso sistema de baús tá 3% cheio. Pronto, tudo que eu tinha tá aqui no baú. Lotamos 5% do sistema e tá tudo aqui. Tá, isso valeu muito a pena. Agora a gente pode seguir em frente com o nosso objetivo. Mas antes, quebra todo o nosso sistema de baú. Agora sim, tudo que dá pra deixar roxo. Por que não? É a cor mais bonita do mundo, né? E isso tudo que eu fiz foi por dois motivos. Um, como eu falei, eu vou fazer a picareta que evoluiu automaticamente. E o importante dela é que eu tenho como evoluir ela. Porque é meio óbvio que ela evolui com forma minério, né? Bom, de qualquer forma, agora já temos todos os itens no local e estamos gerando quartzo. No futuro, eu quero fazer um sistema de criação automática de bloco de quartzo pra ajudar o delete. Mas agora, sendo tudo no local só, a gente pode seguir pro próximo objetivo. Que é a nossa picareta que evolui sozinha. Além de ter uma picareta super roubada, a gente vai atrás de muitos minérios pra nossa loja. E com isso, consequentemente, vamos ter evoluindo a picareta. Mas fazer ela não é fácil. Como vocês já sabem, essa aqui é a forte do Tinkers. Com ela, eu posso misturar minérios. Como aqui, por exemplo, eu tenho cobre, cobalto, ouro e ouro rosê. Na hora de criar uma ferramenta como uma picareta, eu preciso de três partes. A ponta da picareta, aquele xizinho que segura ela e o cabo. E como eu posso fazer de qualquer minério, ele vai ter status diferenciados. E eu acho que eu sei quais partes eu quero usar nessa picareta. Eu fiz uns testes já e é essa daqui que eu quero. Eu vou precisar de Blaze. Eu tenho um pouco, vamos torcer pra ser o suficiente. Eu vou precisar de um pouco de Platinum pra primeiro minério. Vamos derreter essa quantidade aqui pra ver no que dá. E eu vou usar ele pra fazer o xizinho da picareta. Eu vou usar apenas uma barra, na realidade. Coloca ele aqui. Seleciona o ouro pra envoltar esse item com ouro. Assim que esse item vai pro lixo e criamos um molde. Pega o Platinum e joga aqui. Por incrível que pareça, a primeira parte da nossa picareta infinita tá pronta. Na segunda parte, eu quero usar a cabeça da picareta de Supremium. Pra isso, eu vou precisar de duas barras de Supremium. Pra quem não lembra, Supremium é uma das essências mais caras do nosso mod. Sendo ela de nível 5. Eu vou precisar de duas barras dela. Vamos aproveitar e fazer o molde das outras duas partes. Joga ouro aqui. Enquanto isso, vamos tentar fazer duas essências vermelhas. Pega de nível 1, transforma tudo em nível 2. Pega todas de nível 2, transforma em nível 3. Transforma todas em nível 4. E isso dá pra fazer 3 do nível 5. Pra nossa sorte, a gente vai utilizar duas. Eu tô muito feliz que deu certo, porque eu achei que não ia funcionar. Então, na real, não funcionou. Porque eu preciso de duas barras, não de uma. Bom, deixa isso derreter enquanto isso, né? Vamos plantar um pouquinho de semente, então. A gente não tem muita escolha mesmo. Vamos acelerar o tempo em 256 vezes. Estamos chegando lá, bora. Vamos acelerar a plantação, acelerei o baú sem querer. Tá, vamos ver se agora vai. Mais uma azul. Vai virar mais uma vermelha. Junta com essa barrinha aqui. E mais uma barra vermelha, boa. Agora é só derreter outra barra? Pode ser, tropando ela aqui mesmo, tanto faz. E pronto, derrete aqui o minério. Isso foi muito caro. E o pior de tudo é que foi super caro pra... Quando fizer a picareta, não continuar vermelho. Agora a última parte da picareta vai ser de Blaze. O problema é que... Nossa fornalha não tem calor suficiente pra derreter Blaze. Mas, ironicamente, dá pra simplesmente colocar Blaze aqui. Assim, fácil assim. Vem na nossa forja aqui. 1, 2, 3. E aqui temos a nossa picareta suprema. Minerando nível 5, que é o máximo. Com 19 de velocidade, que é muito alto. 3 upgrades, 1 habilidade. Tem mais ponto pra minerar minérios. Ignora a armadura. E tem muita durabilidade. Eu acho muito estranho o fato dela vir branca. Agora vem aqui na base do meu mano Forever. Por causa que... Meio que hoje é sábado. Eu tô gravando pra vocês num sábado. Pra vocês não ficarem vídeo. E o Forever não tá em casa. Então ele deixou fazer isso aqui, tá? Eu vou pegar um pouquinho da experiência que ele tem infinita. Colocar aqui. Aqui eu vou colocar as garrafinhas. Com isso, vamos craftar potes de experiência. Assim, facinho. Agora a gente derrota o Twitter. Prontinho. E agora entra a parte boa. Coloca a nossa picareta aqui. XP, 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 XP. Nether Star. E com isso, a gente vai colocar nível nela. Ela tá no nível 0, como nova. E tem 0 de experiência. E aqui que entra a coisa legal. Por exemplo, agora a nossa picareta tem 3 upgrades. Então, por exemplo, se a gente colocar 1 diamante nela. Em vez de ter 3 upgrades, ela vai ter 2. Se colocar 1 esmeralda, ela vai ter 1. E agora a gente colocar a redstone. Vai fazer ela minerar mais rápido. O único rolê é que se colocar esse pouquinho de redstone aqui, ó. Como vocês podem ver, ele não vai ter mais nenhum upgrade que tá marcando aqui. Então, por enquanto, essa aqui é a picareta. Não dá pra mexer mais nada nela. A gente vem pra mina abandonada. E se quebrar 1 bloquinho, ela vai ter 1 de XP. E como vocês podem ver, ela não tá ainda tão rápida, né? Prontinho, evoluímos a picareta. Agora o nível dela é clasme, que é nível 1. O negócio dela é que só de evoluir pro nível 1, a gente ganhou 1 upgrade. Vamos pegar mais redstone, né? Aproveitando. Ah, e eu nem citei o fato dela ter auto-esmelte, né? Que é por isso que eu fiz a vara dela de blaze. Vamos achar um minério aqui que a gente precisa esquentar pra mostrar. Ó, ferrinho. Quebrou, virou barra. Acho que vocês entenderam onde eu quero chegar com isso aqui, né? Bom, vamos pra casa. Bom, chegando aqui em casa, temos a picareta com apenas 1 upgrade. E agora a gente novamente pode botar a redstone aqui. Trouxemos até o nível máximo dela. Lembra que o Mind Speed no começo era 18? Agora é 29. Na lista de modificadores da picareta, a gente tem 79 itens diferentes. Ó, por exemplo, eu vou colocar esse scrap de nederita. Foi mais um upgrade nela. Então, supondo que tivesse um limite, a gente fez 1 de 79. Dá pra colocar uma maçã dourada pra ela brilhar. Dá pra fazer ela não sair do meu inventário quando eu morro. Dá pra aumentar até o dano dela. E normalmente seria horrível abrir uma picareta, mas não uma que eu posso colocar coisas infinitas. Contanto que evolua ela. Dá pra colocar ela pra topar a cabeça de mob igual nossa espada. E até deixar ela indestrutível. Enfim, como vocês estão vendo, tem muitas coisas que dá pra fazer. Pra fazer isso, é só minerar. E essa belezinha aqui vai evoluir. Então, se esse vídeo aqui tiver muito gostei, eu faço 24 horas minerando em linha reta com ela. Reparando quantas vezes foi preciso até ela ficar incrível. Próximo vídeo de Stokes Craft, clica aqui, maneirão. E pra ver todos os episódios da série, clica aqui. Faz uma maratona. Vale a pena.